Aqui estão elas, ah, que isso, você tem que falar assim, Clarissa, que isso, só Débora Oliveira? Não fui chamada, sério, não fui chamada para não ser citada aqui, Clarissa Oliveira também, que vão falar sobre a inflação que saiu para o mês de agosto. Nos explique tudo, nos conte tudo, Débora. Pois olha só, vamos falar sobre essa inflação, sabe por quê, né, Clarissa? Veio uma deflação, na verdade, gente, inflação negativa nesse mês de agosto, aliás, já era esperado que a gente ficasse próximo ali a zero, só que a gente ficou então ali, além do que o mercado estava esperando, ficou com uma deflação, isso não acontecia desde o ano passado. Antes de eu comentar isso um pouquinho aqui com a Clarissa, eu vou chamar vocês aqui para vir comigo no telão, só para poder mostrar para vocês como que a gente fica então com esses números aqui, né, mês de agosto, então é a primeira deflação do ano, a gente não viu isso acontecer desde o ano passado, lembrando para vocês que em julho a gente teve a inflação do mês em 0,38%, muito nesse caso aqui de julho que foi puxado por gasolina em passagens aéreas e aí agora no mês de agosto uma deflação, inflação negativa 0,02%, nesse caso aqui a gente teve o grupo de habitação e também a gente teve aqui alimentação. Na habitação a gente teve aquela bandeira verde que no final das contas agora contribuiu para essa inflação ficar negativa nesse mês e além disso no grupo de transportes a gente teve passagem aérea que caiu bastante, a gente teve o etanol que também caiu bastante e isso acabou trazendo esse ponto ali de equilíbrio. Em relação aos alimentos a gente também teve deflação de alguns alimentos especificamente. Agora é importante a gente lembrar que essa questão da inflação também faz parte de decisões importantes tanto para o governo como para o Banco Central. A gente tinha um limite ali esperado para o ano, a meta de inflação para esse ano é de 3%. Até o mês passado, até o mês anterior de julho, a gente estava no limite, já chegando no acumulado de 12,5% a 4,5%. Com essa inflação de agora a gente cai um pouquinho, a inflação de 12 meses, o acumulado cai um pouquinho, a gente fica então nos 12 meses agora em 4,24%. Isso traz um certo respiro, até porque no núcleo ali também em serviços a gente conseguiu também aliviar um pouco essa pressão inflacionária. Por que isso é importante agora a gente ter essa informação agora na mesa uma semana antes inclusive da gente ter decisão do Comitê de Política Monetária? Porque isso pode ter influência direta em cima da taxa básica de juros. Pelo que eu já andei conversando aqui com alguns economistas, nessa próxima reunião imediatamente isso traz um molho a mais para essa decisão do Comitê de Política Monetária. Significa que o Comitê não vai mudar a taxa de juros imediatamente nessa reunião já da semana que vem? Ainda não. Traz muita certeza, pode ser que a gente ainda tenha uma leve alta de 0,25% nessa taxa básica de juros, mas pode ser que a gente não precise voltar a elevar tanto a taxa até o final do ano, ou seja, é mais uma discussão a ser colocada na mesa do Comitê de Política Monetária, pelo que eu já andei aqui conversando algumas pessoas do mercado, já repercutindo isso. Mas é um dado importante, né Clarissa, que faz diferença inclusive para decisões do governo agenda do ano que vem.